A polícia militar de Costa Marques acabou prendendo o suspeito de ter assassinado a companheira por aproximadamente 13 facadas. O crime aconteceu próximo ao conselho tutelar da cidade e a mulher acabou sendo socorrida, mas chegou sem vida ao hospital. É um casal, um casal jovem, brigando pela guarda, pela direita de visitação do filho, envolvido com bebida alcoólica. O elemento, após passar um dia ingerindo bebida alcoólica e ter brigado com a ex-mulher, ele a encontrou na rua, próximo ao conselho tutelar, resolvendo problemas referentes à criança e à guarda da criança. Ele, de posse de uma faca, desferiu 13 facadas na vítima. A vítima veio a óbito no caminho para o hospital. Ele cometeu o crime na presença do filho do casal, ou ex-casal, e ele fugiu de motor secreto para a zona rural, levando a criança. No momento que a gente identificou ele, conseguimos um número de telefone, ele acessou uma rede de internet nessa zona rural e a gente passou a conversar com ele. Tanto eu conversava, quanto a mãe dele, quanto um policial militar que também o conhecia. Fomos conversando com ele, até que ele resolveu falar onde estava. Já havíamos perguntado sobre o filho, se o filho estava bem. Fomos até o local, prendemos no flagrante pelo feminicídio, recuperemos a criança, entregamos para a família. E, nesse momento, ele está preso, foi levado para o município vizinho, para não ter nenhuma tentativa contra a vida do infrator aqui. O suspeito de ter praticado o feminicídio foi identificado como Marciel de Souza Brás, de 35 anos, e já possui passagens também por homicídio. As imagens são dele. Emanuel Banque, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.